Fala, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Enfermagem Não em Crua. Pra você que não me conhece, eu sou o Juno Barbosa. Nesse vídeo, galera, vamos dar seguimento à Lei 8080, uma lei que cai muito em concurso público, tá? No primeiro vídeo, nós fizemos do artigo 1º ao artigo 4º, e nesse nós vamos fazer o 5º e o 6º. Por que eu tô fazendo muito aos poucos? Porque, galera, esse início é onde eles colocam muitas questões de concurso. E eu trago pra vocês mastigado, só dicas, só bisu aqui, pra que vocês conseguirem acertar aí suas questões e passarem no concurso público. Com certeza não vai ser por causa da 8080 aqui do canal que você não vai passar no seu concurso. Beleza? Mas assim, galera, antes de nós irmos pro vídeo, quero dar algumas informações aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixa um joinha que ajuda o canal a crescer, tá? Outra coisinha. Você quiser participar, ganhar aí conteúdo em primeira mão, venha participar da nossa comunidade aqui no Seja Membro. Clica ali, é baratinho, galera. R$7,99 vai estar ajudando demais o canal, certo? E você vai ganhar conteúdo em primeira mão lá, tá bom? Conteúdo de concurso, muita questão, beleza? E também, galera, lá no Telegram, aqui em cima, se vocês forem aqui no canal, vocês vão ver que ali em cima, no canto direito, canto direito seu aí, vai ter aí todas as minhas redes sociais. É só clicar e participar lá. Pode perguntar. Eu tento sempre responder na medida do possível. Faço vídeo lá que a galera pede pra fazer vídeo. Ó, faz vídeo de tal coisa. Eu vou lá e tento fazer aquele vídeo, certo? Vai, não tô entendendo tal coisa. Eu tento ajudar todo mundo da melhor forma possível, tá bom? Então, galera, venha participar comigo aí. Vamos fazer esse canal crescer, porque é nosso esse canal. Mais uma coisa, galera. Se você quiser se tornar aí, ó, especialista em cálculos de medicação, você sabe que cálculos sempre caem com curso. Eu tenho um curso aqui no canal, também, lá na entrada ou aqui na descrição, tá bom? Tem também esse nosso curso de cálculos de medicamentos do zero. Você vai aprender tudo sobre cálculos e outra, um método que eu desenvolvi que não utiliza fórmula alguma, tá bom? Então, não vai precisar estar decorando fórmula pra ir pro concurso. Vai tudo aqui, ó. Eu vou ensinar pra vocês passo a passo, do básico, ao avançado. Vocês, ó, vão se tornar especialista. Top demais. Certo, moçada? E mais que isso, é isso aí. Apareça nas nossas redes sociais. Vamos pro vídeo agora. Bora lá. Pessoal, é isso aí, então. Vamos lá. Vamos continuar com a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Vamos ver do artigo 5º ao artigo 6º, tá? Por que eu só vim com dois artigos? Porque esses primeiros artigos são os que mais são solicitados aí, tá? A partir lá do artigo 21º, 22º, nós vamos ir com eles mais rápido, tá? Porque não é muito solicitado em concurso. Tem alguns pontos que são solicitados. Aí nós vamos mais tranquilo. Mas esse inicial é onde eles gostam de ficar fazendo questões aí desses artigos, tá bom? Então, bora lá. Vamos entender o artigo 5º e o artigo 6º, tá? O artigo 5º, galera, ele fala sobre os objetivos do SUS, tá? Quais são os objetivos do SUS? Aí nós temos aqui a identificação e divulgação, tá? Vocês vão observar que eu coloquei aqui uma letra I aqui, tá? Um I, ó. Se liga nisso que logo, logo eu já vou falar sobre isso. A identificação e divulgação, do quê? Dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Lembra dele lá do artigo 3º da lei? Eu trouxe aqui pra vocês darem mais uma olhada, ó. Esses são os 12 artigos, os 12 artigos, os 12 itens que compõem os determinantes, tá? Fatores condicionantes e determinantes da saúde. Só que tem esses fatores que, pra pessoa ter uma vida saudável, uma saúde adequada, eles acreditam que esses fatores condicionantes e determinantes na vida de cada um é o que influencia, entende? Então, eles acreditam que a saúde da população tá baseada nessa situação. Na pessoa só tem alimentação, moradia, saneamento básico, trabalho, renda, todos esses itens aí. São 12. Se você não sabe, vá lá, dá uma olhada ali do artigo 1º ao 4º, tá? Da 8080 já está aqui disponível aqui no canal, tá? Que ali a gente fala bastante coisa sobre esses fatores condicionantes e determinantes. Fechou? Então, vamos lá, ó. Esse é o primeiro item, tá? Identificação e divulgação. Eles vão identificar quais são esses fatores e divulgar, tá? Esse é um dos objetivos do SUS. O segundo objetivo, tá aqui, ó, galera, olha aqui, ó. Com a letra F. Então, marque F aí, ó, tá? Formulação de políticas de saúde destinadas a promover nos campos econômicos e sociais. Então, essas políticas de saúde, elas vão promover nos campos econômicos e sociais, certo? O quê? A observância no primeiro parágrafo do artigo 2 dessa lei. Você não lembra? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Qual que é o parágrafo 1, tá? Aí, do 1 ao 4º, tá? Mas vamos lá, eu trouxe pra vocês dar uma olhada. O dever do Estado é de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visam redução de doenças e outros agravos no estabelecimento de condições que asseguram o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, serviços da sua promoção, proteção e recuperação, tá? Ou seja, isso aí também tá lá do artigo 1 ao 4º, tá? Já expliquei sobre isso, mas o que é interessante vocês saberem? Que aqui, ó, parágrafo 1, o artigo 2 dessa lei, tá? O objetivo do SUS é o quê? Formular política pra que essas coisas que eles falaram nesse parágrafo consigam serem executadas, tá? Mas o que eu quero trazer pra vocês é esse F aqui, ó, tá? F, já temos o I aqui e o F, tá? Vamos para o terceiro item aí, tá? Que é qual, galera? Ó, a letrinha A, IFA, tá? Eu geralmente falo sobre FIA, FIA, a minha FIA, MISIFIA, a FIA, gente, tá? Mas aqui, ó, o A fala o quê? Sobre assistência às pessoas por intermédio de ações, tá? Nós vamos dar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação, tá? Pro, pro, ré, com realização integrada das ações de assistência e das atividades preventivas, tá, galera? O grande lance desse artigo, o bizu pra vocês é assim, ó, Geralmente nas alternativas, quando eles questionam os objetivos do SUS, eles vêm aqui, ó, o I, o F e o A, tá? Então vocês sempre lembram, ó, se você não souber a identificação e divulgação, né, dos fatores condicionantes determinantes, formulação de política de saúde, assistência às pessoas, vai, então, lembra do FIA, IFA, tá? Mas, ó, eu geralmente troco aqui e boto pra FIA, tá, ó, FIA. Então nas alternativas vai ter lá, alternativa A, identificação, identificação, bababá. Alternativa B vai ter lá assistência às pessoas, tá, 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 tá. Alternativa C vai ter lá, por exemplo, participação, participação da assistência privada. E a alternativa D vai ter lá, formulação, formulação de políticas públicas. O que que você vai ter que ver? Vai pedir, digamos, a errada. Você vai saber que a FIA faz parte dos objetivos do SUS, ou seja, qual é a alternativa errada? A terceira. Entende? Então grave esse FIA ou IFA ou AF do jeito que você quiser, tá, mas grave essas três iniciais aí. E muito cai em prova isso aí, muito cai em concurso, tá bom? Então se liga aí. Então galera, o artigo sexto tá falando o quê? Que além das coisas que são realizadas pelo SUS, que a gente tem o conhecimento, que é ali atenção ao paciente, atenção primária, né, aquele cuidado na emergência, curativos, o dinheiro que vai pra saúde, tarará, tarará. Galera, estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS a vigilância sanitária, tá. Então o SUS também fala sobre vigilância sanitária. Deixa eu colocar minha canetinha aqui, tá, ó. A vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica, tá. Ainda estão no campo de atuação do SUS, tá. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá. Então aqui, ó, a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento, tá. Então eu trouxe em vermelho pra vocês mais ou menos saberem o que que eles fazem, tá. A gente sabe que é muito difícil a gente decorar, tá, toda a 8080 ou todas as leis que eles solicitam aí. Mas vamos tentar entender, tá. Então se a gente tá falando sobre vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, nós temos que ter algo que fale sobre esses itens, né. Então aqui, ó, saneamento básico, ações de saneamento, recursos humanos na área da saúde também, tá. Por que recursos humanos na área da saúde? Porque tá falando da saúde do trabalhador, falando, né, sobre essa vigilância da saúde, né. Então, os recursos humanos na área da saúde, a vigilância nutricional e orientação alimentar também, tá. Proteção ao meio ambiente, aí tá falando da parte epidemiológica, tá. E nele compreendido no trabalho, pra quem trabalha também, né. Formulação da política, tá, de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse à saúde. Pode ver, são tudo coisas que têm ligação com a saúde e a participação na sua produção, tá. Vamos ver mais uns itens. Controle e fiscalização, olha a vigilância sanitária aí, ó. Trabalhando nos serviços e produtos. Então isso tem o controle e fiscalização nos serviços, produtos, substâncias, tudo de interesse à saúde. O que mais? O que mais? Olha a vigilância sanitária atuando. Fiscalização na inspeção de água, alimentos, bebidas para consumo humano, tá. Participação no controle e na fiscalização também de produções de transporte, guarda, utilização de substâncias de produtos psicoativos, tóxicos, radioativos, tá. Incrementos em sua área de atuação, né, de desenvolvimento científico e tecnológico, entende. Então essas fontes de estudos, pesquisas, tudo tá envolvido também, o SUS participa disso, tá. Essa lei aí regula tudo isso. Formulação de execução da política de sangue e hemoderivados, tá. Então galera, nesse parágrafo 1 fala sobre o que? Vigilância sanitária. Deixa eu ajustar aqui. De novo meu, minha canetinha, tá, ó. Ele fala sobre vigilância sanitária, que é um conjunto de ação de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrente ao meio ambiente de produção e circulação de bens e da prestação de interesse à saúde, tá. Ou seja, coisas que envolvem a saúde no cotidiano, no dia a dia. Quais são eles? No consumo, no bens de consumo, ou seja, compreendido assim, ó, que tu vai lá numa empresa, tu vai ver lá processos de produção e consumo, né. Por exemplo, alimento na produção de alimentos, no consumo de alimentos, entende. Então, eles estão compreendidos nessas etapas e no controle de prestação de serviço, tá, que se relacionam direto e indiretamente com a saúde. Isso quer dizer o quê? A vigilância sanitária também está presente nos hospitais, que está trabalhando diretamente e indiretamente com a saúde, tá. Então, são os dois itens que eles abrangem aí, tá. Mas o que eu quero que vocês se liguem, quando aparecer vigilância sanitária, que eles gostam muito de trocar, é isso aqui, ó. Essas três palavrinhas aqui, ó. Vigilância sanitária, eliminar, diminuir e prevenir, tá. Tem que gravar isso, tá. Como é que eu gravo? Eu gravo aqui, ó. Onde tem as primeiras consoantes, no caso, eu tenho uma vogal, tá. Entendi. Então, no trio de palavras que tem uma vogal, eu sei que é da vigilância sanitária, onde tem as consoantes. Vocês vão ver o porquê, tá. Então, no dois, galera, a gente fala sobre vigilância epidemiológica, tá. Que fala quase a mesma coisa que a vigilância sanitária. E entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança de fatores, dos determinantes e condicionantes que a gente já viu, tá. Então, e na saúde individual ou coletiva, com finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção, controle de doenças e agravos. Ou seja, galera, a vigilância epidemiológica é um estudo. Tu vai fazer um conhecimento, tu vai detectar o problema, tu vai tentar fazer a prevenção, tá. Como é que eles fazem isso? Através dos determinantes e condicionantes da saúde. Lembra que a gente já falou. Quais são eles? São os 12. Que pode ser individual, pra uma pessoa individual ou pra um coletivo, tá. E a finalidade, qual é a finalidade da vigilância epidemiológica? É fazer medidas de prevenção e controle de doenças e dos agravos. Bem tranquilo, tá. O que que eu tenho que decorar aqui, ó. É aqui, vem, galera. Esses três palavrinhas aqui também, tá. E como é que eu faço, ó. Onde eu tenho uma vogal, as outras eu tenho tudo consoante. É assim que eu decoro. Onde eu tenho a frase, vigilância sanitária, todas as iniciais consoante, eu tenho uma vogal na triua que tá ali. Quando eu tenho uma consoante na fase principal, que é a vigilância epidemiológica, eu tenho uma consoante, eu tenho uma vogal e eu tenho consoantes nas outras. Entende? Então é nessa linha que eu trabalho. Eu tento associar, que me ajuda muito na hora do concurso. Tá bom? Espero que ajude vocês também aí, tá. Porque não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil trabalhar com leis. Tá. É bem complicado. Vocês devem estar de cabelo em pé. Parágrafo terceiro, tá. Saúde do trabalhador. Como eu falei, nós temos os três. Saúde do trabalhador, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. E temos também assistência terapêutica e farmacológica. Então agora nós vamos falar sobre a saúde do trabalhador. Tá. Tá aqui, ó. Saúde do trabalhador. Entende-se, então. Eles falam sobre... Conta a historinha. Entende-se por saúde do trabalhador, para fim desta lei, um conjunto de atividades, que destina através de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Então as duas vigilâncias na promoção e proteção, tá, dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação. É praticamente o pró-prorré aí, tá. Da saúde do trabalhador, submetidos a riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Abrangendo. Então eles colocam o que que abrange, tá, a saúde do trabalhador. Aqui, ó, galera. Vítimas de acidente de trabalho, tá, ou portadores de doença, né, profissional ou do trabalho. Então nós temos que imaginar o que que a saúde do trabalhador faz. Pô, acidente de trabalho, né, ou doenças de agravo repetitivo, né, LER, DORT, tá, lesões repetitivas, enfim. Vamos lá. Participação no âmbito de competência do SUS também. Também compete ao SUS estudos, pesquisas, avaliação e controle de riscos e agravos potenciais da saúde existentes no processo de trabalho. Ou seja, na saúde do trabalhador envolve o que? Ele tem que ir lá fazer pesquisas, estudos, avaliações, controle de risco pra ver se aquilo que tá acontecendo lá não vai ser um agravo potencial pra saúde dos trabalhadores, tá. É isso aí que ele tá comentando aqui. Vamos lá, tem mais alguma coisa. Participação no âmbito da competência do SUS também. Normatização, fiscalização, controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição de substâncias, produtos, máquinas, equipamentos que apresentam risco à saúde do trabalhador. Então envolve a saúde do trabalhador o que mais? Tudo, a extração, produção, armazenamento, transporte, tudo que o trabalhador tiver enfiado o SUS também tá, tá, porque ele precisa achar meios de presença. Devinir, proteger e recuperar aí através de ações que vão fazer para esse trabalhador aí. Tá bom? Então, o que mais? Avaliação do impacto de tecnologias que provocam a saúde. Ou seja, hoje nós estamos aqui diretamente ligados com computadores, telefones, smartphones, enfim, diversas tecnologias. O que isso impacta no dia a dia do trabalhador? Problema de visão, o que mais? Problema de comportamental, enfim, tem muita coisa. Isso aí também o SUS tá lá enfiado, né? O SUS tá enfiado em tudo. Continuando, galera. Informação ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical e a empresa, entende? Então o SUS vai fazer tudo isso, mas eles têm que informar a empresa sindical sobre o que tá acontecendo e a empresa na qual ele trabalha também, sobre os riscos de acidente que ocorre lá. Doenças profissionais do trabalho, bem como os resultados das fiscalizações. O cara foi lá, fiscalizou, multou a empresa, mas não falou que ele tem que melhorar, enfim, e continua sempre a mesma coisa? Não. Tem que falar os resultados, tem que modificar avaliações ambientais, exames de saúde, da admissão, periódicos, demissão. Respeitando todos os preceitos éticos e legais aí, profissional, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa? Aí, ó. Participar, então, na normatização, fiscalização dos contornos de saúde do trabalhador, nas instituições, tanto pública como privada, tá? O SUS tá na pública quanto na privada, faz parte, tá? Por quê? Porque tem a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica junto aqui, trabalhando junto, tá? Revisão periódica das listagens oficiais de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração e colaboração nas entidades sindicais. Ou seja, o pessoal tem que estar sempre revisando as doenças que vão aparecendo, né? E sendo sempre notificando a empresa, o profissional, as entidades sindicais, como a gente viu anterior. A garantia do sindicato dos trabalhadores de requerer o órgão competente à interdição. Então, o sindicato pode ir lá também fiscalizar e ver, não, ó, essa máquina aí, ó, não dá pra continuar trabalhando. É muito barulhenta. Vai dar dano auricular ali, né? De audição nos trabalhadores. Eles podem, então, interditar uma máquina, um setor, um ambiente inteiro de trabalho. Quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. Olha que massa. Show, né? Então, aí, ó, tá dando problema aí na tua empresa? Chama o sindicato que eles podem, sim, lá resolver. E é isso aí, galera. O vídeo é esse. Acompanhe a sequência toda pra não perder nada, porque muita coisa, os artigos, eles vão buscando nos outros artigos, complementando um pouco mais à frente. E a intenção aqui é fazer você ser aprovado no seu concurso. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Vai lá. Se inscreva, compartilhe, comente. Deixe um joinha aí embaixo que ajuda demais. Bons estudos, bom concurso, boa prova. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Osss!